E aí, pessoal, beleza? Tá começando mais um 15 minutos, eu adoro jogar bola em casa. E você, Keabro? Eu gosto de tocar um Led Zeppelin. Então toca um Led Zeppelin, fica contente, fica feliz. Agora, MTV tem uma regra aqui, close no Keabro, ele tem que cumprir a regra. No MTV tem que usar o boné assim. Ah, meu Deus do céu, a máscara foi junto. Pera aí, pera aí. Você quase revelou uma identidade secreta aqui. Tá, MTV, ó. O bonézinho de MTV é meio assim, puladinho, tá? Tem que aprender, tem que aprender. Close em mim, close em mim. Vamos usar um e-mail aqui, o primeiro e-mail que nos chega é da Juliana Gonçalves de Copacabana, Rio de Janeiro. Olá, Marcelo. Olá. Olá, Keabro. Dá um olá para a Juliana de Copa. E aí, beleza? Isso aí. E aí, lá, um abraço para a galera da Constante Ramos, que me pediu esse abraço há 10 anos. Bom, Juliana, eu sou do Rio de Janeiro, de Copacabana. Eu gostaria que você fizesse um programa dedicado às praias do Rio de Janeiro. A todas as praias do Rio. Olha, e Keabro, você ouviu isso, cara? Olha, o programa é sobre praia, rapaz. Todas as praias do Rio de Janeiro. Vai demorar isso. Rapaz, você deformou minha cara aqui. Olha que loucura. Então, olha só, Juliana, o negócio é o seguinte, vamos atender o seu pedido e falar sobre todas as praias do Rio de Janeiro, começando pelo norte, começando pela Baía de Guanabara, que está aí na sua tela. Olha que beleza. Cidade maravilhosa. Olha que praia bonita, hein? A Baía de Guanabara está bonita. A coisa mais linda, rapaz. Olha aí, selo marrom para a Baía de Guanabara. Bota a foto aí de novo. E um carimbo marrom coliforme nela. Olha que maravilha. Você sabe que tem sempre um maluco que cai nessa água aí da Baía de Guanabara, né, meu filho? Ah, mas é lógico, rapaz. Você tem que aproveitar tudo que a natureza te oferece, rapaz. Claro, tem 819 favelas fazendo cocô ao mesmo tempo na Baía de Guanabara. Por isso que quando você chega perto do fundão ali, você sente aquele cheiro de bosta invadindo você. Que nada, rapaz. Isso é isso, rapaz. Isso é vida, rapaz. Bosta é vida. Bom, a próxima praia do Rio de Janeiro está aí na tela. Praia de Ramos. Olha que beleza. Se tem uma praia com a piscina do lado, tem alguma coisa errada com a praia. Essa praia está toda cagada. Selo marrom para Ramos também. É o selo do coliforme fecal, hein, Ramos. O piscinão de Ramos me lembra uma coisa. Suelen, creito, sai logo da água, menina. Vai pegar a micose nessa água, creito. É micose, é bicho geográfico, é guerra de areia. Com a guerra de areia de praia é maravilhoso, né? Eu adoro guerra de areia. Na falta de uma areia aqui dentro do quarto, te taca no câmera. É isso aqui mesmo, esse safado aí. Adoro guerra de areia. Você gosta de guerra de areia? Ah, rapaz, eu gosto de guerra de sexo. Exatamente. E tem outra coisa que eu adoro de praia de pobre, que é a seguinte. Como o pobre mergulha na água. O pobre não entra na água assim. Normal, ele entra assim. Tá um mortal, cai na água, cai. Já percebeu isso? É coisa de louco, rapaz. Ah, meu Deus do céu. É, coisa de louco, rapaz. Agora a próxima praia, a Praia do Flamengo. Está aí a foto. Um selo marrom pra Praia do Flamengo, coliforme neles. Agora a enceada de Botafogo. Mais um selo marrom para o cartão postal do Rio de Janeiro. Ah, lá, vi isso aí, a larva. Por quê? Cala a boca. Temos aí também um abraço para os mendigos que frequentam a Praia de Botafogo e para você que mora no Rajá. Agora a Praia de Copacabana e Leme. Veja aí do Leme, o Pontal. Que bela foto, Copacabana. Copacabana é a coisa mais linda, né? É o grande underground mundial. Tem um pedófilo sueco, um homossexual canadense, uma garota de programa carioca. Quer dizer, todo mundo se encontra, né? Dó, tem de tudo. Copacabana é a coisa mais linda desse mundo de Deus, rapaz. E gringo, muito gringo em Copacabana. Os gringos são enganados, pagam 10 reais numa caipirinha. E o pessoal do pagode que aborda o gringo. O gringo tá tomando sol aí, vai gringo. Tá bem gringo o gringo, todo de preto, né? Aí o cara chega assim do lado. Explore de coração, na maior felicidade. É lindo o meu gringo. 50 reais, please, sir. Brasília é monkey, right? O monkey the fucking monkey. What the fucking monkey, what? I take off your mask. I take off your tigre, man. Pega ele, rouba ele, gringo, sapato. Que que é essa? Aí rouba o gringo, tá ótimo, muito bem. Próxima praia, Ipanema. Vejam, Ipanema. Só que Ipanema a gente tem que parar pra falar de Ipanema, né, cara? Primeiramente, o posto 8, Ipanema, que é o ponto dos homossexuais. Inclusive, é hora ideal pra gente mostrar essa foto do quiabo no posto 8, na nossa tela. Que que é essa? Como você explica essa foto? Mas que sacanagem da produção comigo aí? Produção? Por que da produção? Ah, botaram essa foto aí, mentirosa aí. Que foto mentirosa. Que sacana. Então vamos mudar de assunto. Vamos para o posto 9, e agora o posto 9 é sensacional. Ah, e lá a minha área ali, é pra comandar. Maria Quitéria ali, de noite ali, só eu. E é incrível, o posto 9 só dá eu, quer dizer, o cara se queima mesmo. Quer dizer, o posto 9 fica entre a Joana Angélica e a Maria Quitéria. O que me faz chegar à conclusão de que o posto 9 fica entre a Maria e a Joana. Isso é bastante sugestivo, se tratando de posto 9,5, né? Gabeira frequentou com sunga de crochê. É a Babilônia das praias. O pessoal lê, faz malabares, não é? Queima a pamonha. É, então, sabe? Vendedores alternativos. Olha aí, olha, é a melhor que tem. Não sou eu que digo, é o povo que diz. Aí tem outro, açaí, açaí, açaí. Aí rola o Hare Burger. O hambúrguer das galáxias. Gergelins transcendentais e tomates psicodélicos na velocidade da luz. Ocorreu um pequeno trânsito em Vênus, mas eu cheguei. Tem o Marcelo do Mate, um abraço pra você também. De noite ali, a galera ali vai pro Emporio ali, tem os caras vendendo os amendoim, irada ali. Isso não faz mais nada pra não se comprometer. Agora, não vá ao posto 9. Você, turista, não vá. Não apareça no posto 9. Nunca. Porque senão o posto 9 vai ficar assim. E não é isso que a gente quer. Então, por favor, vamos se controlar um pouquinho. Também a próxima praia é o Leblon, que está aí na tela. O Leblon de Emmanuel Carlos, da MPB, das novelas da Globo. O Leblon de Anselmo Góes, o Leblon de Chico Buarque, João Ubaldo, não é? E também a terra do Flágra, tá? Aí a foto do Leblon, você está vendo alguma sub-celebridade sendo flagrada na praia do Leblon. E agora a próxima praia é São Conrado, selo marrom para São Conrado. Praia poluída pela Rocinha, né? Um abraço para todas as patricinhas de São Conrado que encontram a empregada da Rocinha por lá, né? Não, não, rapaz. Rola aqueles relacionamentos lá da patizinha de São Conrado, com o cara ali da favela e tal. Você tem toda razão. Agora vou perguntar uma coisa capciosa pra você que está nos assistindo. Qual é a praia do Paulista? Olha, a Paulista vai pro shopping, viu? Fim de semana, feriado, local loucura, lotado. Vira poeira. Lá é a liberdade, né? Lá a gente pode jogar bola, curtir um piquenique. A gente vai pro cinema, pro teatro. Acho que é Garujá, sempre vou pra lá. Santos. Pra Augusta, bebê, enche a cara. Vasco, na laje. Mas também pode ser ir pra Vila Madalena. É o estádio, mano. Vamos assistir o jogo de São Paulo aí, que é... Praia aqui de São Paulo é embalada, aí nos barzinhos. Corre no Vila Lobos. É, então, aqui a gente vai em umas ladeiras, assim, tem umas pistas de skate legais. Tá nas baladinhas da hora aí, que, mano, dá pra você curtir isso indo pra praia. Praia do Paulista é praia grande, tá ligado, irmão? Ah, rapaz, pra Bambatuba ali, que tem o ralo esloalzinho lá na vermelhinha ali, irado. Tá lá direto, ah. Você tá com areia na bunda, né? Ah, rapaz. Agora, o negócio é o seguinte. Em São Paulo tem praia, assim, eu descobri aqui. Do lado de Diadema, veja aqui que coisa, né? Aqui está Diadema, veja nesse meu dedo aqui. No outro dedo, Ivan. Ah, aí. Diadema. E aqui do outro lado está a Praia do Leblon. Veja aqui, Praia do Leblon. Dá pra ver? Talvez dê pra ver. Praia do Leblon em Diadema. É que negócio, Diadema é de barraba, como eu diria, Diadema todo dia, todo dia, Diadema. É isso aí, até depois do intervalo.